É o ano de Copa e de Seleção Maragogi tem representação Geisy Ferreira é o nome dela Sim, viu ela livre, é só a bola tocar Que ela arrasa, arranca e driblar E o golzinho pro país vibrar Campinha ela vai ser Boeis e Ferreira a taça vai trazer Regens e Ferreira estamos com você Essa copa é sua e você vai ver Campeão ela vai ser Regens e Ferreira a taça vai trazer Regens e Ferreira estamos com você Essa copa é sua e você vai ver Então toca nela e toca nela Assim que ela chuta e faz logo um gol Com certeza ela vai trazer esse orgulho pra gente aqui de Maragogi Geisy Ferreira estamos com você na torcida viu É o ano de Copa e de Seleção Maragogi tem representação Geisy Ferreira é o nome dela Se viu ela livre, é só a bola tocar Que ela arrasa, arranca e driblar E o golzinho pro país vibrar Ah, ah, sim, ó Espero que campeão ela vai ser Regens e Ferreira a taça vai trazer Regens e Ferreira estamos com você Essa copa é sua e você vai ver Campeão ela vai ser Regens e Ferreira a taça vai trazer Regens e Ferreira estamos com você Essa copa é sua e você vai ver Então toca nela, e toca nela Assim que ela chuta E faz logo um gol, sujez e ferreira A melhor que tá tendo E faz logo um gol, sujez e ferreira